A magnitude do vosso afeto, e de Jardias de Vasconcelos, olhe para o infinito, veja a beleza do universo, sinta em sua alma a cor do cosmo, então seja a luz do hidrogênio do sol, faça a sua cognição iluminar as colorações da imaginação, sendo o escatós do vosso encantamento. Cuide bem do seu corpo, pois somente ele poderá te levar em todos os lugares. Compreenda que a vossa linguística está dentro da elética, da materialidade, da sua dignificação. Portanto, seja a vossa complacência, sem morfofenotipia, a sua grandeza fenomenal. Além de bela, é heteronômica, recorde da evolução do vosso DNA mitocondrial. Refrita a respeito da exuberância da vossa genética. Todavia, pense a consonância da sua origem prossímica. Deste modo, seja o reflexo do vosso esplendor, o seu corpo é a chave dos seus sonhos. Não estrague o seu futuro, destruindo o seu presente. Faça de ti a heurística da magnitude do vosso espírito. Contemple as ilusões. Cuide bem da sua sabedoria. Ofereça a quem você ama o vosso afeto. Sempre, meiga, deixe exaurir do seu sorriso a inefabilidade da vossa beleza. Não recuse o carinho recebido daquele que você tanto quer. Nunca se deve exananir o vosso amor epicúrico. A vida depende de você saber ser humilde. Oferte a vossa grandeza aos seus propósitos desejados. É deste modo, a vida o sentido apodítico da sabedoria revelada. Então seja a luz do sol que amanhece a cada dia, esplandecendo o infinito, colorindo as emoções. Então revele ao mundo a ternura inexorível dos vossos lábios. Bela mulher apofântica, os seus olhos, a serapicidade da doçura indelével da vossa contemplação acertórica. Que seu amor seja protaído à eternidade. Qual é a razão do vosso ser, tão somente a construção da sua felicidade? O caminho é muito simples, a estratégia é saber ser carinhosa. Fazendo da vossa essência, o brilho da alma procurada. Com efeito, seja perempitória, faça seu amado sentir a eloquência da face do vosso rosto. Conquiste, oferecendo a ele o sentimento da vossa cognição. Seja para sempre amada, pois só o amor te conduz à felicidade. E de Jardias, de Vasconcelos. E de Jardias, do Mano, do Mano, Diff похitos. Obrigado.